Fala galera! Bom, o objetivo desse vídeo é ser o mais simples possível Vou tentar trabalhar o ritmo da forma mais simples possível E as músicas sempre com 3 acordes da forma mais simples possível Então acompanha aí! Falou, valeu! Tchau, tchau! 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fala, Jesus querido Fala-me onde sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de edição Fala-me cada dia Sempre em pleno tom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos fala E no caminho bom E no caminho bom Pela bondade os guiam A pedir o Senhor A pedir o santo dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecei 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 a Cristo E com fervor o Amar Obedecei a Cristo Fala com muito amor Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo sou Com o tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade e a Tua santa igreja Deixa-me gloriar-te, quero a Te louvar Cantar alegremente e sempre Te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de pôr Fala-me cada dia, sempre em perno tom Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo sou